Olá pessoal, boa tarde, aqui é Reginaldo no canal Reginaldo R Silva Construções Nesse vídeo eu quero mostrar aqui o andamento daquela obra que eu comecei a mostrar A alvenaria, eu comecei com duas fiadas de broco de concreto E ontem, sexta-feira, a gente finalizamos aqui toda a parte do cintamento Aqui foram as colunas redondas, né, enchidas com tubo São quatro aqui na frente e duas ali no fundo Aqui a sala Mostrar a casa aqui, só o andamento da obra Aqui se Deus quiser, na segunda eu estou pretendendo já começar a montar a laje aqui Montar a laje para ver se eu consigo bater essa laje antes do carnaval Aqui é o outro quarto Aqui é a suíte Está toda já assintada, toda cheia de assintamento Aqui a tubulação, né, a parte de água Eu costumo trabalhar com tubo aqui no canto Aqui vai ser vaso acoprado E a vantagem de eu trabalhar com tubo aqui no canto Eu desço ele aqui no canto da parede E eu instalo o resisto aqui Embaixo da bancada, né, do lavatório E aí não fica o resisto aparente Dentro do banheiro Eu vou, quando eu estiver fazendo essa hidráulica Eu vou gravar e mostrar passo a passo O sistema que eu costumo trabalhar Aqui esses dois tubos de 40 subindo aqui É os dois tubos de ventilação, né Eu costumo também deixar Em todas as minhas obras eu deixo esses tubos de ventilação Isso aqui ajuda muito, né A evitar mau cheiro no banheiro E também a questão da caída, né O pessoal reclama muito Ah, que não tem caída na bacia sanitária Não tem caída E às vezes o problema é o ar Então essa saída de ventilação Isso aqui resolve esses dois problemas Aqui é o banheiro social Também a hidráulica de esgoto Tá toda pronta A de água vai ser aqui No canto também, igual o outro Aqui é o outro quarto E aqui é a cozinha E aqui é a areazinha A areazinha ficou pequena Aí as colunas que enchendo É isso aí pessoal Peço aí que se inscreva aí no meu canal Compartilhe Os meus vídeos aí E dá um like aí, né Eu vou ter muita obra pra mostrar ainda aí Se Deus quiser E dar algumas dicas também de obra, né Passando o que eu aprendi nesses Nesses anos aí de profissão Eu vou tá passando aí pro pessoal Até a questão do escoramento de laje aqui Essa laje vai ter beiral de 70 centímetros Eu vou tá passando a maneira correta De escorar a laje, entendeu Porque eu conheço muitos profissionais Que tem a maneira até mais rápida Mas a laje geralmente fica toda torta o beiral O meu sistema de trabalhar Dificilmente, entendeu Dá errado assim, entendeu Dá sempre Até hoje Todas as casas que eu fiz Deu 100% certo Na hora de emboçar Facilita muito o trabalho Aí eu vou tá passando aí Passo a passo Eu tô com outra obra ali Mais na frente Nesse mesmo condomínio aqui Que eu também já estou escorando Tô escorando a laje Eu já andei postando alguns vídeos E vou continuar também Passando aí Isso aí, boa tarde aí Fica com Deus aí